Nossa, como o teu nome é o que vocês falam aqui no... No L-Play? Ah, não entendo. A gente tá com problema mesmo. É por isso que a gente tá chegando aqui e cagou tudo. Tua ainda. O que que faz? Tô apagando meu tratamento, é todo jeito. Sai daqui. Ó, você vai pegar arma no joguinho, caralho. Você vai pegar arma. Banido. Caralho. Tu morreu? Ah, morri. Caralho, velho. Caralho. Puta que parque. Eu vou chamar a médica aqui. Pô, caralho. Meu irmão, porra. Oi, médico. Oi. Então, meu... Meu irmão cabeça aqui desmaiou, cara. Peraí, peraí, peraí. Que, cara? Pô, mano, na moral, pô... Pô, tá de sacanagem, né, mano? O quê? Olha essa roupa aí, mano. Ah, que se foda, então. Desce. 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 Para de graça. Para de graça que... Você é muito ruim, cara. Você é muito ruim, velho. Você não presta, velho. Você não presta. Você é ruim, cara. Você é ruim no joguinho. Você é ruim. Ah, toma, médico. Toma. Abre a moto, cara. Abre a sua moto, velho. Vai bater o filho da puta. Desgraçado. Cara, o pai é o Anderson Silva. Eu ser o Anderson Silva, velho. Eu ser o Anderson Silva. Solta a cabeça. Solta a cabeça. Oh, seu vagabundo. Eu sou gordo, cara. Você tem que me soltar. Senão eu vou te denunciar, cara. Você tem preconceitos com gordos. Gordos, cara. Gordos e gays, cara. É. Só porque eu tenho o cabelo rosa, cara. E eu uso o batom. Só por isso, cara. Me solta, cara. O que que passa na cabeça de você? Ó, você é o ADM. Chegou o ADM cabeça de cavalo, ó. Cabeça de... Cabeça de baiacu inchado, ó. Olha o ADM. Oi, ADM. Oi, ADM. Tudo bem com você, cara? Tudo bem. Ah, tudo bem, você. Esse médico corno tomou um pau, cara. Me desalgema pra eu dar... Ai. Valeu. Ah, não, velho. Ai, é sacanagem que fazem com a minha vida. Você quer tirar? Daí. Não, vá praça. Ah, praça. Aqui é praça mesmo, né? Ah, velho do Lazarenta. Ele não quer banir nós porque só tem nós na cidade. Não, velho do Lazarenta. Eu tô ouvindo aí, hein? Vou banir vocês agora. Não. O cara não sabe nem o comando pra dar banho. Ah, fui de banho, fui de banho. O que é isso? Oh, me desculpe. Eu não saber. Eu não saber dirigir. Eu não saber dirigir, galera. Oh, você tem a arma do joguinho, oh. Eu não tenho habilitação de motorista. Eu não tenho habilitação de condutor de ônibus. Olha. Meu Deus, coberta. Achei. Oi, cara. Que legal sua moto. Obrigado. Oh, que que aconteceu? Pica o pau nele. Pica o pau nele. Molto. Não. Agora não. Ó, não resolve sem, não. Ó, tá roubando aqui na frastas. Outros dois ai, ó AAAAAAAH, anti-roller play É o anti-roller play Eu faço anti-roller play NÃO MANDEM CEBOLA Pra minha casa NÃO MANDEM CEBOLA Pra minha casa NÃO MANDEM CEBOLA A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Vamos brincar um pouquinho A Bíblia A Bíblia A Bíblia Come a minha merda DM Bora brincar? Bora Aí sim Bora 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 nada Mas eu gravo vídeos Para o YouTube velho Eu gravo vídeos pelo YouTube Você tem que me deixar ficar na sua cidade online Droga Me baniu